Olá, salve, salve, está entrando no ar, ao vivo pelo Sinal Digital da TVE, última Estação Cultura do mês de abril. E no programa de hoje vamos falar sobre o projeto O Choro é Livre, que está de volta ao Teatro São Pedro. Também vamos conversar sobre mais uma edição do Cine Debate LGBTQI+, que acontece hoje na Fora da Asa Experiências Plurais. E a música de hoje fica por conta dos músicos que estarão à frente do projeto Violas ao Sul, que tem lançamento do seu disco de estreia. Bom, iniciamos o programa falando sobre um projeto que está retornando ao Teatro São Pedro. Amanhã à noite acontece o lançamento oficial do projeto O Choro é Livre, com a reunião dos principais artistas do gênero no palco principal do Teatro São Pedro. E tem muito mais atrações e novidades previstas para essa quarta-feira. Não é isso, Matias Pinto? Matias Pinto, que é o diretor artístico do projeto, onde já conversou, já esteve antecipando aqui no Estação Cultura a volta do projeto. Então, agora, podemos falar assim de maneira oficial sobre o projeto, né, Matias? É isso aí, Domício. Muita felicidade mesmo estar trazendo esse projeto de volta. Projeto significativo para a cultura popular aqui do Rio Grande do Sul. E que volta ao palco de onde ele já era. O Teatro São Pedro abrigou de novo o Choro é Livre. E a gente volta amanhã ao palco com um show coletivo com mais de 40 artistas do Choro, mais de 10 grupos, enfim, um show coletivo que mostra, mostrará a força do Choro aqui, dessa manifestação cultural tão forte e tão verdadeira que é o Choro, né? A música primeira do Brasil e que a gente sempre cultivou tanto aqui no Rio Grande do Sul. Tivemos e temos representantes muito fortes dessa música. Tudo isso vai ser mostrado, né, amanhã no Teatro São Pedro. Pô, a gente com esses 10 grupos, que é um grande número, né, é um contingente interessante, mas dentro dessa produção gaúcha que é bastante grande, bastante abrangente, a gente tem uma mostragem bem interessante e significativa, né? Músicos de várias gerações e produções dentro desse estilo variadas, né? Exatamente. A gente tem, procurou levar ao palco artistas de várias épocas do Choro. E o Choro tem essa característica de integrar gerações mesmo. É uma música que se faz integrando, né? Tem gente numa roda de Choro, às vezes, sem exagerar, de 8 a 80 anos. Então, isso que vai estar no palco também. Músicos que participaram da primeira edição ainda nos anos 80 do projeto, músicos que começaram a entrar no mercado há pouco tempo. E a novidade também dessa data, que é, pra mim, muito especial, que é a estreia da OCPA, que é a Orquestra de Choro de Porto Alegre. Primeira Orquestra de Choro do Rio Grande do Sul. E um trabalho muito intenso agora nos últimos tempos, que a gente, pra montagem dessa orquestra, né? É uma orquestra de choro, ela tem suas características especiais, né, de uma orquestra de choro, e que vai estrear agora, amanhã, no palco do Teatro São Pedro também. Bom, esse projeto também da Orquestra de Choro, aqui do Rio Grande do Sul, tá atrelado à Oficina de Choro também, né? Que já iniciou suas atividades do ano de 2019, com Casa Nova, lá no Instituto Lingue. E quais são as características específicas de uma orquestra de choro? A gente que tem, já conhece mais ou menos as características de uma orquestra de câmera, mas a orquestra de choro, como é que ela funciona? Especificamente, a OCPA é uma orquestra de metais, madeiras, percussão, e o regional de choro. Então, ela tem a formação, o nosso arranjo, com vozes, como uma orquestra, só que a base, o conjunto que acompanha, é um regional de choro, com dois violões, cavaquinho, enfim, pandeiro. Então, essa é a característica, não só na formação, na instrumentação, mas no repertório, claro, que aborda, assim, compositores de diversas épocas do choro, principalmente com um nome que a gente coloca muito central como o compositor e arranjador, o maestro Maurício Carrilho, no Rio de Janeiro, que também colaborou com alguns arranjos. Então, a característica da OCPA é a instrumentação, a forma de se fazer música do choro. Por incrível que pareça que temos poucas orquestras, poucas formações orquestrais voltadas à nossa própria música, o choro. E a OCPA é a primeira experiência do Rio Grande do Sul, que a gente busca exatamente mostrar ao público essa obra do choro, numa formação orquestral. Bom, amanhã o palco principal é do choro dentro do Teatro São Pedro, mas o projeto, originalmente, ele ocupava o foyer, e ele volta a ocupar o foyer depois, sistematicamente, né? Volta. Vão ser shows mensais no foyer, também com representantes, com grupos aqui do Rio Grande do Sul. Esses grupos que dão luz a essa cena nova, uma cena que vem de uma década já, aumentando e qualificando a música brasileira na cena de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul. Esses grupos vão integrar depois também essa agenda mensal no foyer, às terças-feiras, 18 horas, no Teatro São Pedro. Então, daqui pra frente, busque sempre essa informação pra saber o que que tá acontecendo dentro do projeto Choro é Livre, porque, sistematicamente, sim, teremos choro lá no Teatro São Pedro, ali no foyer. E o lançamento oficial dessa programação acontece amanhã, a partir das 21 horas, no Teatro São Pedro, ocupando o palco principal desse grande espaço da cultura gaúcha. Obrigado pela tua presença, Matias. Parabéns pelo projeto aí. Obrigado, obrigado. E parabéns mesmo pela força aí, pelo incentivo e pela produção que você tem feito há bastante tempo com o Choro e pela música popular. A TVE é sempre parceira dessas iniciativas. Somos parceiros, com certeza. Bom, falando em música ainda, né, os músicos e compositores Mário Tressold, o Oli Júder, o Valdir Verona e o Ângelo Primon desenvolvem o projeto Violas ao Sul. Um circuito de shows e oficinas que promovem e divulgam a viola de 10 cordas. E hoje à noite, no Teatro do Sesc, eles fazem um show de lançamento do álbum que leva o mesmo nome do projeto. Eles mostram pra nós agora um pouco desse repertório e na sequência a gente conversa sobre esse show. Por favor, com vocês, guris. O Rio Grande e o Sertão se uniram. O Rio Grande e o Sertão se uniram. Do pó da estrada ao rádio de pilha que tocava a viola caipira por onde passava trazia alegria pra quem lhe escutava e assim encantava qualquer coração. A viola veio pra essa terra e seu coração se encantou Animou tantos bailes e festas do povo Foi lamento de um moço que se namorou Andou na estrada com a fé do divino Tocando catira pro povo dançar O Taro de Reis visitou tanta casa Magia cabocla, então ganhou asas No nosso sertão conquistou seu lugar A viola também é do sul Na cultura migrante ancestral O gaúcho é rincão e sertão Nos recantos do meu litoral A viola também é do sul Na cultura migrante ancestral O gaúcho é rincão e sertão Nos recantos do meu litoral Por aqui plantou a semente Fez o nosso povo cantar Tantas modas bonitas de amor pela terra É, roiá Espalhou alegria por todo lugar Um som brasileiro que curta a distância Um paixão sertaneja que canta e sorri Foi o sol da manhã que acordou passarinho Rio Grande até hoje não canta sozinho Depois que a viola chegou por aqui A viola também é do sul Na cultura migrante ancestral O gaúcho é rincão e sertão Nos recantos do meu litoral A viola também é do sul Na cultura migrante ancestral O gaúcho é rincão e sertão Nos recantos do meu litoral A viola também é do sul A viola também é do sul E os episódios da websérie Fretes Será o tema do debate Conduzido pelo Felipe Caetano Ativista nos assuntos de gênero Que está aqui com a gente hoje E eu também converso com a Camila Alessandrine Professora da Fora da Asa Sejam bem-vindos aqui ao Estação Cultura Bom, vamos começar falando especificamente Sobre esse evento Como é que ele vai funcionar? Ele vai se apresentar em alguns episódios da série E vai ter uma conversa com o pessoal que vai estar lá Como é que vai funcionar? Tipo, como tu pretende conduzir a conversa hoje? É um sinodebate A gente vai fazer primeiro uma leve apresentação Sobre a obra Que são três episódios de uma série E depois a gente vai intervir com o debate Ver os pontos principais É uma série que demanda corpos pretos LGBTs Ela veio a partir de um projeto de TCC De um aluno De São Paulo Então são pessoas de periferia de São Paulo Cada um com a sua vivência As suas demandas Todos pretos e LGBTs A gente está vendo algumas imagens aí Interessante que tem esse recorte Essa especificidade Que é justamente pensar Nessas pessoas Dentro desses Do movimento Enquanto às vezes Por sua condição Elas estão às vezes por fora Correndo por fora Dentro dos próprios movimentos Ou preteridas às suas demandas Por serem negras Estão aquém dos próprios movimentos LGBTs Que e mais E tem essas dificuldades também De estar expressando as suas dificuldades maiores A questão foco central Desse tema Desse debate Dessa série É essa Isso São corpos pretos Periféricos LGBTs São pessoas Com identidade de gênero Diferente da padrão Sexualidade diferente da padrão Mas que levantam Esse sistema de opressões Que elas acabam sendo expostas Não só por serem pretos Mas também por serem periféricos E LGBTs Bom, e a Fora da Asa Tem essa característica De abarcar uma série de questões Que não estão nos espaços convencionais Levar a discussão E a problematização Também de uma maneira Usando a cultura E também a outra Principalmente a cultura Como uma forma Não só de expressão Mas também como Um veículo de condução Dessas narrativas Sem dúvida, Domício A Fora da Asa Ela não nasce como um espaço Ela nasce como Uma grande ideia E também um grande sonho Porque Na sociedade em que a gente vive É talvez E me parece que Sobretudo A principal tarefa De professores E daqueles que trabalham Com a educação De buscar falar Daquilo que não se Não se deseja falar Daquilo que de alguma forma É silenciado Na nossa sociedade Esse evento O Cine LGBT De agora Com o Felipe É a oitava edição Desse evento Então ela nasce Com um desejo Dos integrantes Da Fora da Asa De falar Sobretudo aquilo Que durante anos Nós e pessoas Que temos afeto Fomos impedidos De falar Então a gente já Exibiu filmes Como Transamérica Para falar Sobre a mulher trans A gente já Exibiu o filme Moonlight Para falar Do homem negro gay A gente já Exibiu também Amor por direito Para falar Sobre a mulher lésbica Então a Fora da Asa É esse espaço Que tem se entendido Como um locus De resistência Um locus De luta E também um espaço Que acolhe Aqueles que se entendem A margem Da nossa sociedade Então a tornar Tornar esse espaço Cada vez mais aberto Aqueles que tiveram Muitos espaços Espaços fechados É talvez O grande motivo Da Fora da Asa Existir enquanto espaço Bom e aí Tu trabalha A questão da educação Mas a educação Numa ideia De aprendizado De compartilhamento Do aprendizado Sem dúvida O Cine LGBT Assim como Todas as atividades Voltadas ao campo Das mulheres Que é o segundo Grande alicerce Da Fora da Asa Se dá por meio Do diálogo E esse diálogo Não é nada fácil Ele é um diálogo Que busca negociação Que busca embate Mas que busca também Pontos de encontro E se a educação Não parte desses encontros Talvez não exista também O afeto Que é tão fundamental Num processo de aprendizagem Então a Fora da Asa Está aberta A todo mundo Que busca um espaço E também pessoas Para ser Para escutar Aquilo que temos a dizer Essa ideia do afeto Afeto também Não é só Trocar Mas também se afetar Se deixar Tocar Exatamente Então o Cine Debate LGBTQI+, Com a websérie Pretz Hoje A partir das 19h30 Na Fora da Asa Para quem não conhece O espaço Não sabe onde fica É ali na rua José do Patrocínio 642 O espaço A ser conhecido ali E tem bastante programação Então procure Nas redes sociais também Que além de hoje Tem muita coisa acontecendo Por lá Sistematicamente Queria agradecer A presença de vocês dois E agradecer E parabenizar também Pelo projeto E pelos projetos Da Fora da Asa também Certo? A gente que agradece Bom evento para vocês Certo? A Estação Cultura Vai fazer agora Um pequeno intervalo Volta em seguida E antes Uma dica Foram prorrogadas Até o dia 6 de maio As inscrições Para o edital Ponto de Teatro Do Instituto Lingue As informações Podem ser obtidas Pelo site www.institutolingue.org.br Agora sim A gente vai para o rápido intervalo E já estamos voltando A gente vai para o rápido intervalo Bota os matungo a bater casco Repunhando as cascas do feijão Na era A era é um curral Pequeno e redondo Por isso os matungo a rodeando Vão indo e voltando Pro mesmo lugar Ai, ai, ai Escuta o barulho dos cascos Descascando as cascas do feijão Na era Escuta o barulho dos cascos Descascando as cascas do feijão Na era Eu pego o doancinho Carrego o caspaia Em riba do chão Fincando, preteando Só os grãos de feijão Ai, ai, ai Os cavalos encerrados No meio da era São tudo amontado Obrigado a trotear Sem parar Sem parar Sem parar Sem parar Sem parar E por mais que eles marchem No trote Trote Sem passando Sem parar Sem parar Sem parar Bota os matungo a bater casco Descascando as cascas do feijão Na era A era Bota os matungo a bater casco Descascando as cascas do feijão Na era A era é um curral Pequeno e redondo Por isso os matungo a roteando Vão indo e voltando Pro mesmo lugar Ai, ai, ai Escute os casques Escute os casques Escute os casques E o projeto Violas ao Sul iniciou o trabalho de difusão da viola de 10 cordas em 2015. Foi a retomada de uma tradição violeira do Rio Grande do Sul, além de mostrar a versatilidade do instrumento. E a versatilidade está mais ou menos no caminho que cada um de vocês já dá para o instrumento de maneira individual. E o conjunto depois dá uma outra versatilidade para a viola. Vamos começar. Quem começa falando aí? É isso aí. Eu acho que a gente, quatro artistas que fazem obras distintas e que juntos fazem uma outra sonoridade. Uma sonoridade que reúne estilos, reúne linguagens musicais, reúne etnias. Porque a gente está o Verona lá na Serra, os guris aqui em Porto Alegre, eu lá no litoral. Então, a gente busca nessa essência cultural de cada um o norte do nosso trabalho, ou melhor, o sul do nosso trabalho, já que é violas ao sul. Bom, inclusive o Olí também, nessa ideia também de pensar na versatilidade, pensando numa ideia de trazer para o contemporâneo também, buscando também outras sonoridades, não só a questão da regionalidade, mas também pensando nos ritmos e aplicando o blues e outras questões também. Isso, Olí? É, eu acho que cada um de nós já vem de modo espontâneo nos seus trabalhos, fazendo uma espécie, assim, de... Tentando universalizar alguns elementos regionais, digamos assim, fazer um cruzamento que tem uma força motriz regional do nosso tempo, e o instrumento que a gente está se propondo a tocar, que não calhou de ser a viola também nesse período das nossas carreiras, mas também ter uma comunicação universal, né? E aí, claro, que aí entra várias escolas, né? A minha é o blues, e depois acabei meio que fazendo uma... Cruzando com a milonga, o Mário vem do litoral, então cruza muitas coisas da terra dele. O primon, por outro lado, também tem essa verve moura oriental, de imprimir na viola. E o Verona vem da serra, então... Mas também todos têm essa coisa regional, sulista, que talvez nos puxe para um caminho, né? E calhou também da gente se cruzar num determinado momento, onde estava ali um período de... Um evento violeiro, que o Sesc também patrocinou aqui em Porto Alegre. Então, eles participaram... Sonora Brasil, uma das edições do Sonora Brasil, né? E aí a gente teve... A gente se cruzou lá, os guris fizeram... Os três aqui fizeram shows, junto com outros violeiros bambambãs, né? Da viola nacional, e aí calhou da gente chegar num consenso onde a viola sulista estava, digamos, um pouco adormecida, por assim dizer. Pois é, Verona, tu que é aqui da serra e tem esse contexto regional também, a viola também está por aí também. Na musicalidade também fala, a viola do sul está aí também, e nas músicas, nas letras também falam também um pouco disso, né? Exato. Eu acho que a viola, ela sempre esteve presente na cultura do sul, mas não dá para comparar com o acordeon, com o violão, né? Eu pude presenciar desde a infância a viola interna nos De Reis, o Mário também no litoral, teve isso, né? E eu lembro de uma etapa da minha vida que eu cheguei a ver um bailinho que tinha viola também, além de gaita, violões, tinha viola. Mas isso acabou, sempre se acreditou, porque a viola na música caipira, ela é o principal instrumento, então quando o pessoal pensa em viola, pensa numa viola do centro da região sudeste do Brasil, né? Mas aqui, de uma forma bem mais tímida, ela permaneceu. Eu vejo viola na música dos tapes da década de 70, do almôndegas tinha som da viola através de violões de 12. Então a gente traz um pouquinho de... traz recortes e tudo isso na nossa música. Bom, lembrando também que o projeto tem apoio do FAC e o pessoal também está dando oficinas. Hoje à tarde tem uma oficina, é isso, Primo? Exatamente. Aliás, até nós estamos voltando onde praticamente tudo começou. Em 2015, naquele mesmo espaço lá no palco do Sesc, onde teve esse evento, nós estamos voltando para lá para fazer então um bate-papo, é uma oficina mais um bate-papo para a gente trocar experiências e compartilhar as nossas estradas com as estradas das pessoas que estão chegando lá para conversar com a gente. E logo mais à noite, às 8, o show, que também serve como lançamento para o nosso CD, nosso primeiro CD, que é Violas ao Sul, né? Trazendo toda essa ideia. Então o show hoje, às 8, como... e que hora é a... É às 16 horas. Às 16 horas, lá no Teatro do Sesc também tem esse bate-papo, pessoal, falando um pouco mais sobre a Viola. Agora eu vou pedir para o Oli, tem tempo para o Oli trocar a Viola aqui para a gente poder fazer mais uma música para encerrar o Estação Cultura de hoje. Para quem quiser conversar um pouquinho mais sobre Viola, tem que passar lá no Sesc hoje, porque hoje os guris vão estar lá com bastante tempo para falar sobre Viola e mais do que isso, tocar e mostrar o repertório de músicas autorais e de resgate de canções também aqui do Sul. Então, o show lançamento Violas ao Sul, hoje, 20 horas, Teatro do Sesc, Avenida Alberto Bins, 665. E por hoje, o Estação Cultura vai ficando por aqui. Tu pode nos acompanhar na nossa reprise às 9 e meia da noite e amanhã nós não estaremos aqui. A gente volta na quinta-feira, ao vivo, a partir das 2 horas da tarde, mas a gente deixa vocês com um pouquinho mais de música do Violas ao Sul. Lembrando que também pode nos acompanhar pelo YouTube para rever os programas na falta do Estação Cultura de amanhã. Tu vai lá no canal da TVA no YouTube e assiste o Estação Cultura que tu quiser. Certo? Obrigado, guris, pela presença e um bom show para vocês hoje à noite, certo? Com vocês. Com vocês. E aí 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 Música 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 Música